Música Olá pessoal, estamos aqui na cidade de Olimença, onde a gente participa no dia de hoje da tradicional processão dos carreiros, uma festa tradicional aqui do sertão de Alagoas precisamente no dia de hoje, dia 10 de janeiro, aqui na cidade de Oliversa Então a gente vai seguir e a processão segue até o povoado de Fazenda Nova Centenas de carreiros estão participando desse evento e a gente vai acompanhar Vem comigo, vamos lá Música 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 Estamos em outro ponto aqui da processão dos carreiros Agora estamos indo em direção ao povoado de Fazenda Nova Segundo os organizadores, mais de mil carreiros fazem parte da 16ª edição da processão dos carreiros aqui na cidade de Olimença, no sertão de Alagoas Vamos continuar acompanhando essa processão Vem comigo, vamos lá Música 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 Eu sou Benjamin Batista, sou locutor e artista, é a voz da emoção Tudo que pode gravar, vai lá pra televisão Pode levar pro Rau Rio, por seu russado ou postão Esse mundo tem bravura, que isso aqui é cultura Divulgar no meu torrão Mas que pisa no chão, sertão e foco presente Pra o meu amigo Germerson, eu deixo aqui meu repente Do repente improvisado, lembrei de Vava Machado Que foi morar no Oriente Facão tá pendurado, chapéu de coroaí E essa vara, tá aqui de Gino E o menino que vem aí com os caveiros Alô meu povo, Brasil inteiro Só quem tá feliz, por favor, levante a mão Eu quero agora, pra São Sebastião Só quem tá feliz, por favor, levante a mão E aqui, meu Sebastião É o padroeiro da cidade, meu povão Salva de palma, pra São Sebastião O assalva de palma, eu quero escutar Só quem tá feliz, por favor, levante a mão, possa gritar Joga, vai, vai lá e pra cá É beijar mil, tchê, 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 tchá, tchá Dezesseis anos de tradição Emanuel, atinuação O Luciano seguindo aí, seu pai E foi embora e não vai voltar mais Pessoal, a profissão dos carreiros já está chegando aqui no povoado de Fazenda Nova No município de Oliveira E a gente está acompanhando esse momento pra vocês aqui no canal do Sertão em Fogo Confira com a gente A gente está acompanhando esse momento pra vocês aqui no canal do Sertão em Fogo E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Padre Petrônio, qual a satisfação do senhor em participar desse momento? Para mim é uma satisfação muito grande poder participar deste evento, haja vista ser a décima festa que eu estou aqui à frente desde quando cheguei aqui a Olivença, já tomei conhecimento deste evento e para mim é uma grande satisfação por se tratar de uma festa religiosa e cultural do município de Olivença, valorizando a cultura do nosso sertão, do nosso carro de boi, do homem do campo e para mim, sem dúvida, o que traduz a beleza da festa é essa participação de todos aqui presentes, como vocês estão vendo. Depois, não se trata apenas de um evento, de juntar carro de boi, o vaqueiro, não, trata-se de celebrar verdadeiramente a cultura do povo e nós estamos valorizando a igreja como parte da história conserva isso no coração, na mente do povo, na mente da população e aqui, em Olivença, isso é um marco, de fato, para todos nós. O carro de boi com o Mário de São Sebastião, saindo de Olivença, a Fazenda Nova, que já é uma tradição, haja visto que temos aqui hoje uma grande festa, cada dia aumentando, aproximada mil, mil e tantos carros de boi. Isso é uma demonstração de fé, de confiança do nosso povo, do povo do sertão, do herói, homem trabalhador, que não despeza a sua tradição e que também mantém em grande parceria o município, a igreja e toda a comunidade e os municípios de Vinho, em manter essa tradição, em fazer essa festa iniciou-se pelo Manoelzinho, o saudoso Manoelzinho e a gente hoje tem a grande honra de ter um padre Petrônio à frente da organização, a igreja de um modo geral, tomando de conta, onde se encontram todas as famílias oliventinas e, nesse momento aqui, todas as religiões se unem, estão presentes, participando disso, porque a festa do carreiro é cultura, é uma satisfação e é um resgate da cultura do nosso povo, dos nossos antepassados e aonde naquela época se transportava tudo ao lombo do animal, no pescoço do boi e à frente de um grande guerreiro, que é o carreiro, é o homem que enfrenta isso. Então nós não podemos deixar de manter essa tradição. Então nós podemos deixar de manter essa tradição. Legenda Adriana Zanotto